Eu devo dizer que este júri funciona à água, isto que está, é água. E portanto, se não houver água, o júri não pode funcionar e o FEML não pode funcionar. Acho que cada vez mais é importante que, desde quase que entram na faculdade, ajudem a contar ao público, a divulgar para o público ciência e é bom ver tão promissores futuros divulgadores. Bem, o truque da t-shirt é bom, aliás, é o sonho dos físicos pôr toda a equação do mundo numa t-shirt. E acho que de início havia aqui um tom que era um bocadinho educativo e que pode não ser o estilo que funciona melhor para comunicar com uma audiência. Achei que as analogias eram boas, percebi, fiquei interessada e que usou o passo que tinha disponível e conseguiu encher visualmente também a apresentação. Portanto, gostei. Portanto, decidiu correr um risco, o que é sempre bom nestas coisas, porque estas coisas são feitas para correr riscos, não é? Para fazermos um bocadinho diferente. Portanto, parabéns por isso. Para correr um risco e você, de facto, conseguiu fazer isso e acho que o fez com bastante clareza. E só gastou dois minutos. Por último, sim, estou de acordo, a história da ciência está feita de altos e baixos, de erros, e a pessoa aprende que os erros, os erros não são inúteis. Por exemplo, a famosa Madame Chiorri também morreu de um cancro por ela não ter conhecimento, digamos, do perigo da radiação. Olha, eu gostei especialmente quando você se espreguiçou. Somos até mais bactérias do que nós. Somos até mais bactérias do que nós. Hoje está uma boa frase, porque andou a compreender o texto, não é? O Ortega e a Arce, somos nossas circunstâncias, nossas cidadas, são as bactérias. Felicidade, alguma linguagem difícil e menos exemplos. Essa, você fez uma coisa muito sensata, escolheu um tema muito simples, escolheu uma coisinha muito simples e, de facto, nós temos que adequar a mensagem que queremos transmitir às condições que temos para transmitir essa mensagem. daquele início, assim, um bocadinho mais pesado, em termos de linguagem, mas depois até para o fim até voltou a isso e, portanto, até foi uma maneira, se calhar, de introduzir o assunto um bocado, mesmo que seja assim um bocado à pressão. E quando se tem três minutos não se consegue explicar a teoria da relatividade, mas talvez se consiga explicar o que é o centro de gravidade. Joana, a sua apresentação acho que teve duas partes. A parte teatral, que me pareceu muito bem, acho que foi excelente. A forma como teatralizou a Areia Medvediça foi muito interessante. pareceu-me que, quando apresentou os conceitos científicos, o fez de uma forma demasiado rápida, também pressionada pelo tempo e, portanto, devia ter dado um bocadinho mais de tempo a essa explicação científica, mas pareceu-me muito bem e acho que deve continuar a comunicar a ciência. Gostei muito da sua apresentação. Obrigada. E isso que você fez é muito poderoso, é muito poderoso. Quando diz, há umas que se esticam, mas preguiçam, se outras encolhem. Isso é, enfim, provavelmente seria um efeito que você poderia explicar um bocadinho, poderia utilizar mais frequentemente. A primeira nota é a originalidade, quer dizer, um tema que traz caracóis e sexo, gastronomia e outras diversões, é a partida atraente e chama logo a atenção. E é muito engraçado porque o pão, isto é uma zona cénica, não é? E chamamos estas coisas que acontecem aqui em cima artes performativas e onde é preciso fazer coisas e mexer-se. E assim ficou pronto.